Música Boa noite, está no ar mais um informativo mais trazendo os destaques da semana de Tietê e região. Em Tietê, Câmara Municipal aprova contas do prefeito Vlamir Sandey. A Secretaria de Saúde lá de Serquilho irá realizar a vacinação de pessoas com 64 anos completos neste domingo dia 25. A Sabesp juntamente com a Prefeitura de Laranjal Paulista entregaram dia 15 de abril um novo reservatório de água com capacidade para armazenar 150 litros de água tratada. Essas e outras notícias você acompanha no informativo mais que começa agora. Música A gente inicia o informativo hoje falando sobre prestação de contas. A Câmara Municipal de Tietê aprovou por unanimidade as contas do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal, cujo responsável é o atual prefeito Vlamir Sandey. O decreto legislativo aprova o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que optou pela aprovação das contas do Poder Executivo do município de Tietê referente ao ano de 2017. Também foi comprovado no processo que houve uma diminuição no déficit financeiro do exercício do mesmo ano. Ainda em Tietê, o prefeito do município esteve ontem no Palácio do Governo do Estado para tratar da pavimentação asfáltica da estrada Frederico Zambianco. A estrada municipal Frederico Zambianco é responsável há anos pelo escoamento da cana-de-açúcar e possui grande importância para a economia do município e também do Estado de São Paulo. Estão sendo disponibilizadas uma vaga de farmacêutico, uma vaga do estágio na área de engenharia, cursando superior em engenharia civil e quatro vagas de operador de máquina com experiência ou curso de operação em qualquer máquina de médio e grande porte. Os interessados devem levar o currículo no balcão de emprego localizado na rua Presidente Kennedy, número 23, no centro. Falando agora de Covid-19, a Secretaria de Saúde de Serquírio irá realizar a vacinação de pessoas com 64 anos completos neste domingo, dia 25 de abril. Os mesmos devem ir ao devitu de vacinação localizado no centro de eventos Cidade das Rosas, das 13h às 14h30 e levar cópia do comprovante e endereço de algum documento que contém o CPF. Além disso, a Secretaria de Saúde do município informa que a aplicação da segunda dose da vacina também será realizada nos dias 24 e 25 no mesmo local. Para saber exatamente o dia e horário que você deve ir, atenção ao dia em que você tomou a primeira dose. Devem comparecer amanhã, dia 24, das 9h ao meio-dia. Será obrigatório a apresentação de um documento pessoal com foto e da carteira de vacinação contra a Covid-19. Vamos agora aos números atualizados de casos na região. Em Tietê, 2.040 casos confirmados, 87 aguardando resultado, 52 óbitos e 1.919 curados. Em Serquírio, 3.643 confirmados, 27 aguardando resultado, 77 óbitos e 3.372 curados. Em Laranjal, 3.280 casos confirmados, nenhum aguardando resultado, 50 óbitos e 2.978 curados. Em Jumirim, são 310 casos confirmados, nenhum aguardando resultado, 5 óbitos e 2.291 curados. Dando continuidade, lá em Serquírio, a Prefeitura convida a população a participar da elaboração do Plano Plurianual, que consiste em estabelecer diretrizes e objetivos. O Plano tem vigência de 4 anos e tem como função estabelecer diretrizes, objetivos e metas de média e longo prazo de iniciação pública. As sugestões devem ser encaminhadas até o dia 28 de abril para o e-mail ppa2022-2025.com.br. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Preste atenção, o que eu vou dizer agora pode salvar você e sua família. Juntos, nós vamos acabar com o mosquito da dengue. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque a areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. Você sabia que com medidas simples e diárias é possível se proteger e evitar o contágio pelo novo coronavírus? Nós vamos te mostrar como. Evite contato com pessoas com sintomas parecidos com os da gripe. Lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão. Se não tiver como, não tem problema. Você também pode fazer o mesmo procedimento com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço descartável ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais, como copos, pratos, talheres e garrafas. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. O ideal é sempre manter a distância de no mínimo 1 metro de outras pessoas. Com certeza, seus amigos e as pessoas que você ama vão entender. E caso você não seja um profissional da saúde ou de serviços essenciais, fique em casa e evite aglomerações. Acesse www.juntoscontracoronavírus.com.br e conheça os novos protocolos lançados pelo Conselho Federal de Enfermagem. Prepare-se e faça parte da luta contra o coronavírus. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil. Em Naranjá Paulista, o vereador Márcio Garpelli recebeu diversas denúncias de munícipes sobre uma possível irregularidade na prioridade de vacinação. Na tarde desta terça-feira, dia 20, o vereador esteve na prefeitura retirando a lista de imunizados de janeiro a abril de 2021. Agora o vereador vai apurar se houve irregularidades cruzando as informações recebidas com as denúncias dos munícipes. A lista em nenhum momento será disponibilizada ao público em geral. Constatado possíveis irregularidades, as mesmas serão encaminhadas aos órgãos responsáveis. O vereador pede que alguém suspeitar de alguma possível irregularidade na vacinação que envia a denúncia para o número 15-9198-126-73-4. X-dilo absoluto. Ainda em Naranjá Paulista, o feriado de Tiradentes foi utilizado para imunização de idosos com 65 anos e 66. As doses foram disponibilizadas no ginásio de esportes, na UBS São Roque e no distrito de Maristela. Inclusive, Laranjal vem tendo um bom avanço no combate da pandemia. Segundo a Secretaria do Município, o número de casos de coronavírus despencaram no município após o lockdown. O pico de 267 casos registrados na semana entre o dia 21 e 27 de março caiu para 129 na semana seguinte. Redução de 48%, que se mantém estável até agora. Mas talvez a redução mais importante e significativa seja a taxa de ocupação hospitalar. A UTI ainda segue com 100% da ocupação, mas já vem conseguindo absorver pacientes de outras cidades através da regularização via cross. Na enfermaria, o dado mais importante. A ocupação de 170% caiu para apenas 60% no comparativo entre 21 de março e 15 de abril. A Sabesp, juntamente com a Prefeitura de Laranjal, entregaram no dia 15 de abril um novo reservatório de capacidade para armazenar 150 mil litros de água tratada localizada no distrito de Laranjal. Vai reforçar a oferta da comunidade local com 388 ligações domiciliares, beneficiando cerca de 1.300 moradores. O projeto teve início em setembro do ano passado e o término no dia 31 de março deste ano. A obra inclui também o serviço de urbanização da área da reserva e construção da base para implantação e assentamento do reservatório. Para a construção deste reservatório metálico de água, a Sabesp invertiu cerca de R$ 300 mil. Segundo o kit merenda, será entregue de 27 a 30 de abril. A Prefeitura Municipal de Serquilo informa que a segunda entrega do kit merenda ocorrerá de 27 a 30 de abril, conforme a programação que as escolas passaram. Serão entregues aproximadamente 6.200 kits. Para evitar aglomerações e seguir com todos os cuidados e orientações de saúde, cada escola irá organizar e orientar os dias de cada turma poderá buscar o kit. Portanto, qualquer dúvida, entre em contato com a escola. O uso de máscara no dia da retirada é obrigatório e é recomendado que cada um leve sua caneta. A Prefeitura de Jumirim convoca os munícipes para audiência pública para apresentação e discussão do projeto de diretrizes orçamentárias. A audiência pública será realizada no dia 29 de abril, a partir das 9h, na sala de reuniões do Passo Municipal. Excepcionalmente, a audiência será realizada apenas no Comitê de Enfrentamento de Covid-19. As perguntas podem ser enviadas entre os dias 23 e 28 pelo e-mail contabilidade.jumirim.sp.gov.br Trazendo mais informações lá de Jumirim, a nossa repórter Valéria Samos está com o secretário de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer, Daniel Moura. Boa noite, Valéria. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos que estão conectados aí no Informativo Mais, através da TV Tietê Mais. Eu sou Valéria Samos, falando aqui diretamente de Jumirim e hoje nós estamos com o secretário de Cultura, Daniel Moura. Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos os internautas. Muito obrigado pela oportunidade de estar transmitindo as nossas informações aqui do nosso município. E hoje o nosso informativo vai trazer muitas informações no setor da cultura aqui da Prefeitura de Jumirim. Então nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre o concurso do hino da cidade, que está em andamento ainda, não é, Daniel? Que agora vai ser lançado já o resultado de quem se inscreveu, né, que as inscrições acabaram na semana passada. E nesse final de semana já vai ser divulgado o resultado. Então a gente vai falar, o Daniel vai falar um pouquinho pra nós como que foi a ideia desse concurso, como está sendo todo esse processo. Certo, Valéria. Então, o nosso processo começou a partir do plano de governo, né, do nosso prefeito Daniel Vieira. E com esse plano de governo nós estamos aqui cumprindo essa primeira meta, né, aproveitando esse momento complicado de pandemia, que é uma forma de refrigério, né, no meio de todos esses problemas que a gente vem passando, escolher um símbolo, que é o hino do nosso município, né. Então, é um concurso pra letra do hino, né, é importante ressaltar que nós temos aqui dois maestros do município, o maestro Dodô, o Clodoaldo, e o maestro Marciano, que eles vão musicar essas letras que estão participando do nosso concurso. Então, essas letras já estão com o nosso júri, o nosso júri é composto de pessoas com representatividade aqui dentro do município, e nós temos também um júri técnico, que são o nosso corpo docente aqui, que são os professores de língua portuguesa e os professores de história, né. E estamos aqui nesse momento importantíssimo com o nosso município, né, o nosso município está pra fazer 26 anos e finalmente nós vamos ter um hino que será tocado pela Filarmônica Tietêense, ao vivo, em evento online aqui na nossa prefeitura, no prédio da nossa prefeitura, Valéria. E a divulgação vai ser nesse final de semana pelo Facebook, é isso? Pelo Facebook, através de uma live, onde vão estar os jurados presentes, né, totalmente segura, né, seguindo todos os protocolos, mas a gente vai fazer um evento bem transparente pra todos os munícipes aí acompanharem a revelação dessa letra vencedora, né, essa letra que será cantada por todos. E vai ter uma premiação pra quem se inscreveu, quem for a letra sorteada e escolhida? Sim, o nosso município vai estar entregando uma placa pra esse vencedor e é uma forma bem simbólica da gente estar agradecendo isso, né. Nós decidimos, através da nossa secretaria e do gabinete, que essa premiação tinha que ser orgânica, não envolver dinheiro e sim envolver a paixão pelo munícipe, né. Então, é uma letra onde só os munícipes estão participando, então, é dos munícipes para os munícipes. E esse grande evento de, realmente, depois que tiver a letra já, vai ter aí a composição dos instrumentos, quando que vai ser divulgado? Vai ser divulgado no dia 21 de maio, que é o aniversário do nosso município, né, onde Jumirim vai estar fazendo 26 anos da emancipação político-administrativa da cidade de Tietê. Então, temos comemoração aí pela frente, dia 21 de maio, aniversário da cidade de Jumirim. Com certeza, a gente vai trazer mais informações também sobre esse dia, sobre esse grande evento. E agora a gente vai falar também um pouquinho aqui sobre tudo o que está acontecendo na parte da cultura, tudo o que está sendo divulgado, os cursos online. E o Daniel vai falar um pouquinho pra gente. Perfeito. A nossa programação, seguindo bem o concurso do hino, né, tudo de forma online, as pessoas mandando as inscrições aqui por e-mail. Temos também abertas as inscrições para as aulas de Zumba, que já estão acontecendo desde a semana passada, de segunda e quarta-feira. Das 19h às 20h, com a professora Sofia, da cidade de Tietê, a professora Sofia, grande profissional, que já trabalha na área há muito tempo. Então, pra você que quiser fazer sua inscrição, você Jumiriense, é só passar o nosso nome aqui pelo telefone 1531999811, que é o fixo da nossa secretaria, ou pelo 1599619191973, você deixa o seu nome, você deixa o seu telefone, e daí você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp da Zumba e no nosso grupo privado, que é o da Zumba online Jumirien. Você já vai estar participando do curso. Muito bom, né, vamos sacudir aí um pouquinho, estamos precisando desse momento de pandemia também, um momento assim pra gente se distrair, pensar na nossa saúde também. E agora, olhando pra esses violões aqui, que temos de novidade aqui também? Então, Valeria, então falamos da parte esportiva, que é a Zumba, que é um curso que não tem contato físico. Então, a gente pode estar fazendo dessa forma, né, através das lives pelo Facebook, né, infelizmente, a gente ainda tem que tratar dessa forma as atividades. Mas é uma forma que nossa prefeitura e nossa secretaria encontrou de já ir esquentando, né, porque a vacinação tá aí, as coisas estão acontecendo, e logo a gente vai estar fazendo isso de forma presencial. Mas, por enquanto, cada um na sua casa vai se exercitando. Isso, exatamente, mas tendo as atividades já acontecendo. E de terça e quinta-feira, nós temos aula com o nosso professor Marciano, que são aulas de terça-feira às 18 horas, pra cordas iniciante, né, e aulas de teclado, a partir das 19 horas até as 20 horas, teclado tanto pra iniciante quanto pra quem já toca, né. E é importante ressaltar que todo mundo pode assistir essas aulas, mesmo que não toque o instrumento, porque tem muita parte teórica que vai servir pro instrumento que você quer tocar. E as quintas-feiras estão reservadas pros cursos avançados de cordas, de violão, guitarra e contrabaixo. É só assistir, é só acompanhar as aulas com o professor Marciano, que é daqui da nossa cidade. E vocês vão aproveitar muito esse conteúdo, né, então acompanhe. Da mesma forma da Zumba, pelo telefone 15-319-9811, ou pelo telefone 15-99619-1973. Só fazer contato com a gente, deixa o nome, deixa o seu telefone, você entra no grupo da música do WhatsApp, e tem o grupo pelo Facebook privado, que é o da música ao seu alcance. E daí é só aproveitar os cursos que a gente tá oferecendo. Eu já tô aproveitando, porque eu preciso muito aprender a tocar violão. E só aproveitar também, né, da Valéria, que é da nossa cidade, né, e tá no Festival de Artes Híbridas, representando o nosso município. Valéria, se você pudesse dar o prazer de falar pro pessoal também, né? Bom, obrigado, né, por falar do meu projeto, que é o projeto Mulheres na Arte, que está sendo disponibilizado na plataforma do YouTube, através do canal Festival de Artes Híbridas. E foi um prazer participar como representante da região de Sorocaba, que é o festival, representar a minha cidade de Uílim. Então, não perca, não deixe de prestigiar, no canal de Festival de Artes Híbridas, o projeto Mulheres na Arte, de Valéria Santos, que sou eu. E é um projeto muito bacana, que fala não só das mulheres em geral, porque tem um texto monólogo e uma música que fala muito das mulheres no geral, mas também dessas mulheres maravilhosas que nós temos na arte, essas brasileiras, essa nossa luta, né, de estar na cultura. E a cultura que é uma área que eu tanto amo, que eu tanto gosto, e a gente tem que sempre valorizar o nosso trabalho, que não é fácil, a gente sabe. É um dos setores mais afetados aqui com a pandemia, mas a gente sempre busca novas formas, né, de estar mostrando o nosso trabalho, mesmo com a pandemia, através de lives, através de vídeos caseiros, né, feitos em casa, mas para poder levar a mensagem para vocês de alguma forma. Então, não deixe de prestigiar isso, muitas coisas maravilhosas que estão acontecendo aqui, através da Secretaria de Cultura. Mais uma vez, vou agradecer, Daniel Moura, não só pela participação, mas por tudo que está fazendo nessa nova secretaria, né, que são desafios nessa pandemia, para a gente começar um ano de difícil, mas que a gente está encontrando soluções para a gente não deixar a nossa cultura de lado, né, Daniel? Exato, Valéria. Aproveito para agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos da TV pela oportunidade, pela visibilidade, e queria deixar, Valéria, aqui uma mensagem importante, que a pandemia não é desculpa para a gente deixar de levar o esporte, de levar cultura para as pessoas, que as cidades da nossa região também se inspirem nisso e busquem formas de levar isso para as pessoas. A gente vive uma situação muito complicada no nosso mundo, no nosso país, na nossa região, no nosso município, mas isso não é desculpa para a gente deixar essas atividades de lado, porque isso que vai ser o refrigério dessas pessoas, nesse período tão difícil que a gente está passando, tá? Muito obrigado, um abraço, se cuidem, e em breve a gente vai estar se encontrando pessoalmente para estar desenvolvendo tudo isso aqui na nossa região. Muito obrigado. Muito obrigada, secretária Daniel Moura. Obrigada, Viviane. Essa é a Valéria Santos, sua correspondente de Jumirim. Agora é com você no estúdio. Muito obrigada, Valéria, pelas informações. E vamos agora ao clima-tempo. Em Tietê, mínima de 13 graus e máxima de 27. Em Serquilho, mínima 12 graus e máxima de 26. Laranjal Paulista, mínima de 12 graus e máxima de 27. Em Jumirim, mínima de 12 graus e máxima de 27. O Informativo Mais fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Desculpe, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas iremos resolver para as próximas edições. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto